Eis amado, e eu oro por ti, embora tão longe, contigo estou. Desde então, só as lembranças vêm, colocar-nos lado a lado, seu rosto, nas fotos, momentos tão bons recordos. E ao te ver tão longe, dói mais que muito. Um pedaço grande, do coração tirou. Me levou pra longe, responde, tenta ligar para mim. Eu te amo demais. Te amo. Em lugares que juntos estivemos. A rir agora, sozinho, não consigo sorrir. Tô a falar, sincera eu gravei, o teu jeito tão real. Ah, eu confesso, minha prima, meu amor, por ti é leal. E ao te ver tão longe, dói mais que muito. Um pedaço grande, do coração tirou. Me levou pra longe, responde, tenta ligar para mim. Eu te amo demais. E ao te ver tão longe, dói mais que muito. Um pedaço grande, do coração tirou. Um pedaço grande, do coração tirou. Um pedaço grande, do coração tirou. E levou pra longe, responde, pergunte a Deus sobre mim. Eu te amo demais. Te amo, minha prima Elisa.